Nosso convidado de hoje é músico, compositor e luthier. Uma palavra um tanto estranha para alguns, mas ao longo desse vídeo você saberá do que se trata. Eu sou Zézinho Rodrigues e está começando mais um Música no Ateliê. Com muita alegria e com muito carinho que eu apresento a vocês o nosso convidado de hoje, meu amigo Adão Paraíso. Me chamo Adão. E amanhã estarei no Música no Ateliê do meu amigo Zézinho Rodrigues, meu amigo, meu parceiro, meu irmão de estrada, de trilhas. Falando um pouco da minha carreira de luthier, que já trabalha há 28 anos nesse ramo, um trabalho que eu adoro demais fazer. E falar um pouco também do meu trabalho de composições, do single que vou estar lançando nessa próxima quarta-feira, dia 30. E nos vemos lá amanhã. Ok? Grande abraço a todos. Se você gostou da proposta desse canal e está gostando do vídeo de hoje, curta, comente e se inscreva nesse canal. Porque todas as terças-feiras eu trago informações sobre a cultura popular brasileira e trago artistas que apresentam um pouco da sua arte para nós. Conheça agora um pouco do trabalho que ele desenvolve na RS Guitars como luthier. Dá uma olhada nos instrumentos que esse cara fabrica com tanta delicadeza e com tanta perfeição. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Roda o vídeo. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal